Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina aqui na casa da minha mãe. Espero muito que vocês gostem de acompanhar, então já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo e vem comigo! Eu estou com essa blusa aqui de novo, porque ela é uma blusa bem quentinha, né? Ela é de linha assim. Como eu não trouxe blusa, minha mãe me emprestou essa daqui, então eu tô com ela e tô amando, né? Porque, além de tudo, é rosa e é bem quentinha. E é isso! Bora ao vídeo! Estou adiantando o almoço pra minha mãe aqui e lembrei da garrafa, mostrar a garrafa dela, que a Cátia, do canal .com com Cátia Freitas, comprou uma nesse modelo, que só é diferente, né? Modelo assim da tampa, que pra abrir, aperta aqui e o café derrama, quer ver? Deixa eu fazer, colocar aqui um pouquinho pra vocês verem. Aperta e o café derrama. E pode também abrir ela por aqui, ela desenrosqueia por aqui também. Bem prática, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.